Vou entrar aqui, galera, quietinho, ninguém viu nada. O carro do Paulinho, louco, é como a Porsche? Dei fuga já. Que burro. Brabitamente. E aí, brabitos? Bora que bora. Hoje eu tô no Roblox. Vocês já viram o título, então bora sem enrolação. E aí, Spider? E aí, irmã? De boa? De boa? Hoje tá só um cabaço aqui, né? Ô, seu safado, não é pra falar essas porcaria azada aí não, rapaz. Ó o Mateuzinho agora. Fala aí, Mateuzinho. Bom dia, princesa. Se inscreve aí e deixa o like. Deixa o like, rapaz. Precheco. Eu tô aqui com o Giovanni também. Fala aí, Giovanni. Granulado. Deixa o like, Brabito, no vídeo. Beijo. E o THzinho. Fala aí, meu papo. Fala aí, Brabito. Ó a cara dele, mano. Ele tá com bicho. Mostra a calvície. Cadê a calvície? Só um risquinho na calvície. Opa, Job Scraid. Tá delicioso esse açaí. Minha vó de fusca. Que delícia, mano. Açaí. Minha vó de fusca. Que estou lascado. E aí, Elias. E aí. Mostra o documento. E aí, Robo? Cabo. São meus amigos, né, galera? Eu vou mostrar o documento aqui, ó. Mostra o documento. Mostra o documento. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem alguma coisa errada. Você tá vendo? Tá tudo certo com o meu documento? Não tá, não. Eu tô vendo aqui na frente. Aí, tá tudo certo, mano. Não dá fuga, rapaz. Que deck, que deck, que deck. Vamos fugir, cara. Lembrando, galera. Esse é o meu carro da vida real. Vai ter mais carro de youtubers, né, mano? O Capotão Corsa lá, rapaz. Opa, já é fuga dada, será, mano? Fuga mais fácil. Ih, rapaz, tá vindo lá. Encosta, encosta. Não, não. Sai fora. Eu paguei tudo o meu documento, rapaz. Você tá mudando na contramão agora. Só que não, só que não, rapaz. Se não dá fuga, meu nome não é Kelvin ML, mano. O cara capotou, mano. Fuga dada, rapaziada. Bora pro próximo carro, então. Qual que será o próximo youtuber? Irineu. Então, galera. Agora é o carro do Lipão Gamer, tá ligado? Ele tinha esse carro há uns anos atrás, assim. Agora ele tem um Mustang, né, vermelho. Então, bora da fuga, rapaz. Adeus, seus safados. Bora que bora, mano. A fuga foi fácil aquela hora. Eu queria falar nada não, hein. Bolo do Rablat. Minha avó de fuga. Ai, me fechou, mano. Agora tá disputado, hein. Opa. Trollagem, rapaz. Eu podia ser tentando me trancar aqui, mano. Não consegue, Moisés. Aqui é o rei da fuga. Ó o cara vindo de ré, mano. Ó o cara vindo de ré, caraca. O carro corre mais rápido que o meu de ré, mano. Vamos virar aqui, ó. Opa. Acabou o freio. Mano, os caras tão na minha bota, mano. Minha avó de fusca. Vai, encosta, 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 vai. Encosta nada, rapaz. Sai fora, mano. Vou no posto de gasolina aqui, ó, abastecer. Confia, rapaz. O cara já se perdeu, hein, rapaz. Sai daqui, mano. Minha avó de fusca, opa. Ai, caraca, mano. É, mano. Opa, só que não desvirei o carro, rapaz. Acabou o freio. Ai, ai. Ó, mano. Mano, os caras tão saindo melhor agora, hein. Agora vocês fizeram o curso, mano. E sai. Opa. Opa, opa. Agora vai dar fuga, hein, galera. Eu confio, mano. Tô entrando aqui na quebrada. O cara já foi, já, rapaz. Só que não, mano. O cara tá na minha cola. Ai, quase, mano. Essa foi boa, hein. Essa foi dignidade de polícia, rapaz. Ai. Opa. Calmou, calmou. Vou me esconder aqui, mano. Nunca aquele somberão que eu estou aqui. O carro capotou, mano. Ah, tô na minha cola, mano. Agora tá difícil, galera. Achei, achei. Dá fuga aqui, mano. Opa. Me trancou, galera. Minha avó de fusca, meu irmão. Sai fora, sai fora, sai fora, seu safado. Ai, prendeu meu carro. Ai, ai. Nem reagi, rapaz. Tá tirando. Confia, mano. Confia, rapaz. Duvido que vocês me achem aqui. Filha da mãe, mano. Acabou o freio, rapaz. Aqui nós não passamos de lado na lombada, não. Nós passamos igual, maluco. Opa. Opa. Se perdeu aí, rapaz. Mamãe. Corre, mamãe. Não quero esse carro mais, não. Tudo estrategia, mano. Quero ver se os caras vão me achar agora, mano. Eu me rendo, eu me rendo, rapaz. Vai, seu vagalume. Eu me rendo, eu me rendo, mano. Tá preso. Em nome da lei. Então, galera, agora eu tô com o Porsche do Paulinho louco, mano. É, não é igualzinha a dele, né, galera. Mas é o que deu pra improvisar. A dele era conversível, né, galera. Daí eu tive que lançar essa aqui. Mas é bem parecida, mano. Era branca assim. Agora ele tá com cor velha. Então, acabou o freio, rapaziada. No estilo Paulinho louco aqui, mano. Quero ver se eles me buscam agora, mano. Acabou o freio, mano. A Porsche é linda, hein. Queria dirigir uma na vida real, rapaz. Eu também. Queria. A polícia já sumiu, mano. Vou até esperar, ó. O que vocês acham da Porsche, polícia? Eu acho uma Porsche bonita, cara. Verdade. Opa. Ah, os caras nem tão aperta, mano. Parado. Acabou o freio, mano. Tá ligado quando você tá jogando GTA e espera a moto bater em você, mano? É isso que aconteceu agora, mano. Os caras tão na minha bota, mano. Minha vó de Fusca, meu papi. Ó, ó, o Santander aqui, ó. A polícia assiste o Kelvin ML, mano. Aí sim, hein. O papi é o rei das fugas aí. Confia, humildade. Já me perderam de vista, rapaz. Ih, rapaz, a polícia tá ali. Perderam nada, mano. Eu vou tomar uma coquinha aqui, porque nós... Meteu a braba na fuga, rapaz. Eita, mano, corre. Só que não, mano. Nossa. Ó o motinho aí, ó. Opa. Mas o que eu fiz acabou o freio com ele, mano. Vou entrar aqui, galera, quietinho. Ninguém viu nada. Vamos observar eles passando reto, mano. Só que o E.T. Peladion saiu do GTA e veio pra cá, mano. Então, galera, o carro do Paulinho, louco, é como a Porsche? Dei fuga já. Pia da mãe, rapaz. Tafado, me achou em cima da hora, mano. Passar aqui do lado, ó. Passar do lado aí, mano. Opa, agora já se perderam, hein? Agora já se perderam, galera. Filha da mãe me fechou, cara. Eu acho que aqui você perdeu. O cara tá dando tiro, mano. Eu nem reagi, seus safados. E o motorista reprovou agora, mano. Confia na próxima, dá boa, hein? Então, galera, eu tô aqui na frente do McDonald's com o carro do Scorpion Gamer. O carro dele é uma Dodge Ram, né? É o que deu pra fazer aqui, ó. Uma Dodge Ram preta bem top. Bora da fuga, rapaz. Aqui é o Scorpion. Fala tu que eu tô cansado. Eu não assisto muito o Scorpion. O que que ele fala aí, galera? Ou polícia? Uma coisa que ele... Ih, rapaz. Vinge que essa parte não tem, vai. Então vamos, galera. Sai fora, mano. Quero ver se esse cara me pegar. Opa, o carro da polícia já foi jogar no Vasco, já, mano. Vou pra cá. Opa, vou nada, rapaz. Opa, quase, mano. Nossa, capotando o Mike Hilux lá, mano. Na contramão, vagalume. Longe de mim, ficar na contramão, rapaz. Vocês que estão na contramão aí, ó. Direitos iguais. Tá maluco? Essa rã é pesada, galera. Pesadona. Mas eu confio na rã. A polícia tá falando comigo lá de longe, mano. Eu hackeei a rádio. Dá pra ouvir até os policiais, mano. Porque o pai é hacker, mano. Vamos lá, galera. Agora eu já peguei uma distância boa. Mas o cara tá na minha cola, mano. Essa parte aqui pra mim é nova, mano. Carga sua de caminhão aqui, mano. Passando reto ali, mano. Corre, Berg. O cara se perdeu lá, galera. Minha vó de fusca, rapaz. É assim, é? Quando eu vou me encontrar, possivelmente, aí, ó. Mas eu vou deslibrar, rapaz. Parou nada, rapaz. O cara fostou, mano. Tive uma ideia muito top. Vamos lá, galera. Tive uma ideia muito top. Nunca veram. Opa. Minha vó de fusca, galera. Eu acho que foi uma fuga. Acertou. Agora é o carro do Games Edu. Qual seria o carro do Games Edu? O Fuscão Preto, né, rapaz? A gente nunca vai saber qual é o carro do Games Edu, né? O Games Edu não fala muito sobre a vida pessoal. Mas bora de Fuscão Preto. Vamos imaginar que é o Fuscão Preto, né, mano? Porque é linda. Então, olha ali. A polícia já tá vindo, mano. Porque o Games Edu sempre coloca o Fuscão Preto nos vídeos. Né, mano? Fuscão Preto, você é feito de aço? Essa música é pedrada. Bora dar fuga, rapaz. A polícia ligou o Giroflex, mano. Não vai encostar. Não, seu safado. Sai fora, mano. O policial que afutou ali, rapaziada. Olha o barzinho do Zeca, galera. Sempre toma uns Danone ali no barzinho do Zeca. Ele não me pega, hein? Ó. O Fuscão tá como? O Fuscão tá mexido, galera. Vamos lá, galera. Tô passando a explantação de mandioca aqui, mano. Duvido que os caras me pegam, mano. Corta aqui, mano. Confio. Eita, rapaz. Tô calculado, mano. Mentira! Passar na frente da casa do meu amigo Jobs Clayton, que mora bem aqui, mano. Opa, me fechou. Só que não passou reto, mano. O Ubisoft, a polícia tá meio perdida, mano. Tomou um Danone. Mano, a polícia não sai da minha cola, galera. Minha rua de Fusca. Nossa, cidadão. Que dia era. Ai, capotei o Fusca, mano. Ih, capotou. Ah, galera. Eita, opa. Ai, caraca, nem doeu. Não, eu não fiz nada, polícia. Deixa eu sair, mano. Eu tenho filhos, galera. É, galera. O Fuscão foi jogar no Vasco, rapaz. Posso ser o último carro aí do vídeo? Então, galera. Tudo aqueles carros são carros de pangaré, mano. Esse é o carro lendário, mano. Duvido que vocês me pegam, rapaz. Sai daqui, mano. Duvido que eles me pegam agora. Quero ver eles me pegarem o pai. Ó, o cara já capotou ali, mano. Isso aqui não é um carro. É uma máquina. É um tanque de guerra, mano. Esse é o carro que você coloca um litro de gasolina. Você vai até Minas Gerais, mano, com esse carro aqui, mano. Essa VTR tá com... Tá mexendo. Eita. Acho que tem um Uno ali dentro dela, hein. Vou subir essa ponte aqui. Tem que ser monstro pra subir aqui, né, galera. Tô até esperando aqui, ó. A polícia, pela humildade. Eu acho que a VTR não sobe. Tudo calculado, galera. Eu hackeei o computador daquela VTR. E ela não consegue subir, mano. Ela não consegue ativar o 4x4. Aí, galera. Aparentemente, os caras ficam travados lá, né, mano? Esse carro aqui é uma máquina. Eita, surgiu mais um, mano. Minha vó de Fusca. Eu acabei. Eu achei que a missão tinha acabado. Vira aqui, ó. Eu sei um lugar que o Jobs Clayton me emprestou, mano. Quer ver, galera? Ó, só se liga. Nunca mais vai achar o papi. Aqui, ó. Só se liga na burla, galera. Aí, galera. Bugadada, rapaz. A polícia já se perdeu ali, ó. O Luka é brabo. Então, galera. Muito obrigado aos policiais aqui, né? É nóis, galera. Valeu. Valeu. É nóis. É nóis. Então, galera. Também o Ítalo, que não conseguiu participar. E qual que é o nome do mapa aí mesmo, galera? Que eu tenho Alzheimer. Drive Brasil. É, galera. Esse é o Drive Brasil, se vocês quiserem jogar. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa muito like aí. Esse, né, galera? A gente começou a gravar 8 horas. Na verdade, nós íamos começar 8 horas. E agora é... Agora é 11h30 já, galera. Deixa muito like aí. E se inscreva no canal. Quero um feedback bem diferenciado, hein? Então, esse foi o vídeo. Falou, galera. Falou. Falou. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.